Ai, pode soltar a coleira das cadelas! Quem tá na pista é o pitbull! DJ Pavanelo! É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado. Oh lança, 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 oh lança. Ai Pavanelo, com todo respeito, para o som do bailo. Tem um comunicado muito importante pra fazer. Aê, a piranha acabou de roubar meu lança, tá? Acabou de sumir com meu lança. O combinado era uma baforada e uma mamada. Ela mamou, baforou e sumiu com meu lança. Eu quero meu lança, se ela não trouxer meu lança, eu vou explanar o nome dela, hein? Eu vou explanar o nome dela, hein? Cadê ela que roubou meu lança? Cadê? Cadê, Pavanelo? Oh devolve meu lança, oh devolve meu lança. Quem mandou você sumir com o lança, a sua piranha. Oh devolve meu lança, oh devolve meu lança. Quem mandou você sumir com o lança, a sua piranha. Vou divulgar na net, vou divulgar na net. Me trocar de lança, você me pagou boquete. É na brisa do Lolo que eu jogo a xota pros menor. É na brisa do Lolo que eu jogo a xota pros menor. Sou piranha, sou cachorro, sou safada. Sou piranha, sou cachorro, sou safada. Dou pra traficante pra ganhar lança de graça. Sou piranha, sou piranha, sou cachorro, sou safada. Dou pra traficante pra ganhar lança de graça. Dou pra traficante pra ganhar lança de graça. Dou pra traficante pra ganhar lança de graça. DJ Pavanelo! FAP!